Era muito amigo do Jorge. Estou a ver. É, tá, assim, o gajo atirou-me uma azeitona, pá. Eu estava assim a olhar para os gajos, a falar para os gajos, a puta caí-me no olho, que dá hoje, eu foda-se. E eu, o que é que foi que atirou a azeitona? E eu pensava que tinha sido culto, porque eles começaram-se a rir. E pá, eram umas dores, ai Jesus. E a cantá-lo olhava assim de lado e eles a rir, a rir, a rir, a rir, se eu levantei-me, cheguei a ver, era o Manoel Rita, o Couto e o azeitona. E eu disse, olha, eu vou-lhes fazer uma pergunta. Quem é que foi que atirou a azeitona? E eles, nem uma, nem duas, eu disse, quem é que foi o filha da grande puta que atirou a azeitona? E depois, acho que foi a Maria, o caralho, que tinha sido o azeitona. E eu, pá, a puta da garrafa de vinho estava, pá, em metade. Eu, a caça, a puta da garrafa de vinho, vou... Ai, eu ia-lhe dar com ela na cabeça. Eu mando a boca puta no ar, coisa, e o Fernando Goita, bota-me logo a mão. E eu disse, ó, Fernando, larga-me. Diz, olha, pá, não vais aqui, eu mate esse filha da puta, pá. Depois, a vista ficou vermelha. Onde é fodido o que aquela merda pisou, hein? Agarrou, saí logo para a porta fora, nem comino e caralho, e eu disse, pá, o Fernando Goita, para mim, nunca mais há jatradas com esses gais. Acabou, hein? É que eu espero e lá o filha dá para botar.